Muito bom com o Strash Colossian, faz muita diferença. Gosto muito do estilo de jogo que ele apresenta. Gosto muito mais do time do OPK com o D-Boy do que com o Kalec. O Kalec me desculpa, parceiro. Desculpa, parceiro, mas é isso. É isso aí. Bom, vamos para o jogo, né, Gruta? Vamos para os pits e bans. Na tela aí para a galera curtir. Morgana retirada pela equipe da PEN Gaming. Não foi banida no jogo anterior? Foi banida? Foi, foi banida. Mas o que eu queria falar sobre o jogo anterior, sobre o banimento... Fala pra mim. Vários as reels passaram. Vários as reels passaram. De boa. Talia e Zoe passaram. Completamente diferente, inesperada, eu diria, essa fase de banimentos diferenciada aí da equipe, das duas equipes, no caso. Pois é, rapaz. E olha só, Morgana foi banida no jogo anterior, Camille foi banida no jogo anterior, o Nock não, a OPK está banindo esse Nock. Eles devem tirar a Trox. Estão tirando o Darius por conta do Aiel já ter feito dois jogos de Darius e tudo mais. Então a OPK está focando nisso. Eles devem banir o Atrox agora, Cosmo. A tendência é essa. Principalmente porque vem esse banho em cima da Fiora. Perfeito. Se não tivesse vindo esse banho em cima da Fiora, talvez eles pudessem deixar aberto. Porque aí pega a Fiora depois do Atrox e ela serve como counter. Exatamente. Ela é uma boa resposta para o Atrox. Eventualmente o Atrox só não consegue sobrepujar a força que a Fiora traz para a partida. Então, Atrox banida, Fiora banida. Mais uma vez o Aoshi não vai ter esse espaço para trabalhar com esses split pushers, mas ele fez um trabalho razoavelmente bom com o Urgot lá no top. A gente tinha falado do VARUS. Você tinha falado do VARUS. Tá aí, você sentiu falta. Vai aparecer agora para o time da PEN. Campeão para o Matso desempenhar. A tendência é que seja para o Matso, né? É bem provável que seja para o Matso, sim. Não acho que vai mudar muito em relação a isso, não. Pode vir o Trundle e uma Thali, o Trundle e uma Zoe agora. Vamos ver como o PK vai responder essa rotação. Rakan. Rakan para o D-Boy. Foi banido no primeiro jogo. Tá aparecendo agora. Rakan, campeão, tem o kit maravilhoso. E aí, de repente, até puxa uma Zaya para o Garo. Isso aí. É bem possível aparecer essa Zaya nesse momento. Se ele estiver confortável para jogar contra o VARUS e jogar de Zaya, ele pode pegar agora mesmo? Já sabe quem é seu oponente lá na botlane? Eu acho que eles até podem segurar se eles tiverem outra prioridade, que é o que eles fazem. Perfeito. Deixam o Gragas aí. O Gragas pode ser flexionado em três rotas, mas com esse Rakan a gente diminui esse espaço aí para duas. Tem uma galera jogando esse Gragas de AP Mid também, mas eu acho pouco provável que a gente veja isso aqui. O Freire, deixa eu ver aqui, deixa eu resgatar. O Freire tem 18, 24 jogos aqui no circuitão. Ele fez três jogos de Gragas. No tempo que ele jogava na Cabu. Talvez seja essa opção aí para o time do PK. Você gostou do Noc do Freire? Malveiro, né? Malveiro. Foi o primeiro Noc que venceu no circuito desafiante, Gruta. Perfeito. Então foi o melhor Noc que a gente já viu aqui. Justo. É o segundo, na verdade. Não, é o terceiro que aparece. É, eu acho que sim. É o terceiro pique do Noc, primeira vitória. Isso. A equipe da PEN volta aí com o Trundle. O Trundle, de certa forma, é uma boa defesa aí para habilitar esse Varus. E com o Trundle, Varus e Brown fechados, eles têm um 3 muito forte e podem fazer uma composição para um 3-1 se quiserem. Vamos ver agora a resposta do OPK. Eles têm mais uma seleção antes da segunda fase de Bans. O que é o OPK vai armar por aqui? Eles podem dar alguma prioridade para o Aslan, eu ia dizer. Eles acabam fechando essas Aya. A gente já tinha previsto essas Aya-Rakan. Não pode deixar a Aya passar aí, porque senão você perde... Porque senão ela é banida, né? A rotação é essa que começa com um banzinho ali em cima do Urgot. Foi selecionado pela própria OPK, né? E foi usado pela PEN Gaming nas primeiras semanas. Foi duas vezes utilizado pelo Aya... Uma vez só, desculpa. Utilizado pelo Aya até aqui, num jogo em que ele se destacou. Jogou muito com o Urgot naquela oportunidade. Eu ia falar do NAR, que também foi utilizado duas vezes pelo Aya. Não tinha sido utilizado pelo Aosha até agora. Também não vai ser. Mas o time da PEN baniu. Vamos ver o PK. Será que vai continuar focando no topo? Pode ser uma opção. Muitos bans no topo. O Camille está... Não, o Camille está fechado. Camille já foi, Fiora já foi, NAR já foi. Já foi o Urgot, Atrox, Darius. Foi todos os campeões que o Aya usou até essa série. Porque ele usou o Warner na primeira partida e pode ser que a gente veja ele aparecendo de novo. Mas o Aya tem uma team pampum extensa pra caramba. Ele pode usar, pode trazer aí qualquer outra coisa na sua vasta team pampum. Vamos ver o último ban da PEN Gaming. Tiram essa Syndra do Aslan. Então os dois últimos bans foram em cima dos midlaners. Vamos ver o que eles vão trazer aí. Será que agora vai pegar o mid ou vai pegar o top, Colossus? Eu acho que eles vão deixar o top pra última seleção. Perfeito. Se bem que tiraram... Pode pegar a Zoe, a Zoe um pouquinho tranquila no mid. Eu estou sentindo falta de aparecer. Estou sentindo falta de Zoe. Ô, rapaz. Perfeiram o top GP pro Aosh. Pode aparecer esse GP no mid ou no top. Claro que ele está costumeiramente aparecendo no top. Mas ele pode ser usado no mid também. Pode ser flexionado. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Como que a PEN Gaming vai responder. Eles vão ter que pegar agora. O que que o team vai trazer, rapaz, pra esse jogo? O team que fez duas partidas de Oriana não tem mais. Ele já fez Ares, já fez Zoe, já fez Swain, já fez Kled. Foram as opções do team até agora aqui nesse circuitão. Kennen foi selecionado aí uma rota um pouco mais segura lá pra top lane. Seleção aí que vai pra mão do Aiel. Eu acho que eles podem aparecer com aquela área de novo, hein, Gruntar? Seria uma opção interessante aí pro time da PEN. Eu gosto quando o team tá jogando com o campeão mais assassino, cara. Um campeão que vai mais pra cima. Que chama mais a responsabilidade. Ele repete esse Aço. Vai repetir esse Aço, então. O team. Aço que não conseguiu a vitória no jogo anterior. Ele fez boa partida de Aço. Mas não o suficiente. Olha. 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 Rapaz, rapaz, rapaz. Olha o Zedão. Ninja, você responde com Ninja? Não, demorou muito, demorou muito. Demorou muito. Ninja já foi utilizado uma vez aqui no circuito desafiante desse split, mas não vai aparecer ele não. O pessoal trocou no último segundo pro Victor, rapaz. Operation Kino trazendo piques diferenciados. Novidades aqui no circuito desafiante. Primeiro pique em GP. E primeiro pique também no Victor nesse split. E eu me arrisco a dizer que é nesse ano que é a primeira vez que a gente vê o Victor no circuito desafiante. Puxar na memória eu não vou conseguir nem dar pau. Então, se alguém... Aí é demais pra mim. Se tá anotado na ficha eu falo. Se não tá anotado na memória que não vem. Se alguém usou esse Victor no circuito desafiante do primeiro split desse ano foi o Crashel. Pode ter sido, ok. Mas eu tenho quase certeza que ele não usou. Tá bom. Eu confio mais na sua memória do que na minha. Colossus, eu vou no teu. Essa composição quer muito tempo. Precisa de muito tempo pra entrar no jogo. O Victor demora pra escalar. Lá em cima o GP demora pra escalar. Mas eles têm um bocado de controle de wave. Eles conseguem rechaçar a wave inimiga muito fácil. Conseguem comprar tempo, né? É, exatamente. Tem o barril, tem o laser do Victor, a própria saia. Tem o wave, o próprio Gragas, por que não? Muitas condições aí de parar essas waves. Ainda mais, controle de teamfight e controle de terreno de teamfight e teamfight em si são poderosíssimos pra line-up que a OPK armou pra essa partida. E ainda mais, Colossus, o time da PEN, a gente já falou antes, não tem tradição de acelerar muito o jogo, não. A tendência é que eles demorem um pouquinho pra tentar fechar as partidas. E tudo que o time da OPK quer é que a PEN demore. Mas tem uma coisa. Dito isso, fala da PEN agora. 1-3-1 desenhado nos três primeiros piques da PEN. A gente falou. Apareceu o Trundle, apareceu o Brown, apareceu o Varus. Eles têm muita defesa por três. E agora tem duas ferramentas fortíssimas no um. O Yasuo de um lado do mapa, o Kenen do outro. Claro que o Kenen pode auxiliar na teamfight. E por que não, a mesma coisa pode ser dita do Yasuo, não tá? Já estamos em Summoners Rift, Colossus. Já estamos prontos pra fazer a segunda partida entre o time da PEN e a galera da OPK. Vamos ver como fica o segundo jogo. O primeiro foi vencido pela OPK. OPK jogando redondinha. Jogou tudo certinho, que nem o Garo falou na entrevista. Se jogou tudo certinho, eles ganham. É isso daí. Vamos ver se a PEN consegue estragar, estrambelhar esse jogo da OPK pra que a PEN possa sim empatar a partida e não deixar a OPK desgarrar na tabela. Porque se eles vencem agora, eles vão pra 10 pontos. Fica bem à frente do segundo colocado. Sim, e olha, é improvável, é improvável, mas pode até complicar a vida da PEN. Porque com esse limite de 5 pontos que eles estão aí, se eles não ganham essa semana, semana que vem, eles ainda podem ser alcançados tanto pela WP quanto pela Submarino. Eles não terminam matematicamente classificados. Se a PEN perder aqui, não termina classificada pra semifinal. Matematicamente falando. Vamos ter um embate logo de cara, meu amigo. É a briga pelo vermelho. O time da PEN tá por ali, se acostumou a roubar o vermelho da OPK. Já queria fazer a mesma coisa no início do jogo, Rolás. Mas olha o tempo que eles estão perdendo. Existiram, não, hein? Perderam esse ímpeto de fazer ali o vermelho, mas vão roubar as galinhas debaixo do bigode. Olha o Aslan fechando. Tá todo mundo perdendo tempo aí. O Osh e o Freire também ficaram, também estão perdendo tempo. Talvez o Tim tenha sido o que menos perdeu tempo. Porque ele tá empurrando a Wave e não quer saber. O Victor do Aslan também tá de boa ali, Gruntard. Ele ficou por ali, joga um laser, empurra um pouquinho a lane. E aí começou mais uma vez a PEN. Mais uma briga se desenha. Virou questão de honra. O problema é que o Napon já apanhou muito. Entrou com a barrigada. O Napon toma muito dano. Ele quer virar. Vamos ver como é que fica. Freire ficou com o vermelho. O Aslan fecha no Aiel. Força o flash. E o time da PEN começa muito mal esse início. Dois flashes gastos. Um pro Aiel, um pro Napon. Uma boa chegada do PK. Falta de respeito da PEN. Agora nível 2. O Gragas pode chegar... O Air Freire. A barriga ficou... Não tava tão barrigudo assim. Não, tava demais. Não passou pela parede, rapaz. Muito bem, Colossus. Fato é... Nem o topo, nem o caçador do time da PEN tem flash nesse início de jogo. E a PEN não ganhou nada com isso. Pela primeira vez na série o Freire vai roubar o... Vai ficar com o azul pela primeira vez na série. Freire vai ter o azul pela primeira vez aqui nesse confronto. Depois de 45 minutos ele pega o azul. Fazia tanto tempo que ele nem lembrava a cor do buff azul. Tá aí então. A PEN pagou pelo abuso que foi ali. Eles acostumaram a tentar dominar e agredir a selva do Freire. Dessa vez não deu certo. O PK fechou por ali. Não arredou pé. E saiu com vantagem nesse início. Primeiro dragão é um dragão da montanha. É um dragão que tá menos aparecendo aqui no nosso circuitão, Colossus. Aparecendo nesse primeiro jogo. Um dragão importante aí pra esse late game dos times. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é a quinta vez no circuito desafiante que ele aparece. Já apareceram 62 dragões antes dessa série. E é a quinta vez só que aparece esse dragão da montanha. No jogo anterior foram um ou dois dragões? Foram dois infernais e dois das nuvens. Ok. Então o dragão das nuvens tá na frente. Tá com 18 aparições. Oceano e infernal com 17. Dragão da montanha eu não tenho nem anotado. Pra você ver como apareceu pouco. Se fizer a conta vai dar, mas enfim. Não tô afim de fazer ela não. Se você quiser, você faz aí. Eu vou ter que narrar aqui. Deixa a matemática pra outra hora. Vamos ver, Colossus. Porque o resto do jogo tá sendo rodado. De olho lá na parte inferior do mapa. Tô vendo uma tendência de farm na mão do Garo. Sei que é muito cedo pra falar de farm. Mas é só pra galera ficar de olho. Se essa tendência vai se manter. E eu tô falando isso porque no jogo anterior essa tendência também era verdadeira. O Garo ficou na frente do farm o tempo inteiro. E mostra mais uma vez o campeonato que esse maluco tá fazendo, Colossus. Ele tá muito bem no campeonato. Tá jogando demais. O Garo tá fazendo o melhor campeonato de circuito desafiante que ele já fez. O Aslan vem chegando por aqui. Pilar na cara dele. Mas tá aí. Victor consegue se segurar. Não gastou flash, não gastou nada. Tava próximo da torre. Beleza. Campo gravítico ali segurou. Esse que é o grande ponto do Victor. Que ele é seguro. Que ele pode simplesmente soltar o campo gravítico no pé dele. Quando o pessoal encurtar a distância. Stan. Fica parado. Apesar dele não ter mobilidade, né Colossus. Ele tem esse kit. Essa ferramenta. Que ajuda demais aí o campeão. A sair de enrascadas como essa. Que ele podia se meter. Eventualmente quando ele fechar o núcleo hex dele. Ele vai ter um pouquinho de mobilidade. Quando ele usar o Q. Mas por enquanto ele não tem mobilidade nenhuma. Então ele fica aí baseado. E se baseando na defesa do campo gravítico. Ele tem que tomar cuidado no farm. Que se o Garo tá na frente lá na parte interior. O Tim tá na frente lá no meio. O Jude abre ali o inquebrável. O D-Boy me avassa e pula pra cima. Matso toma muito dano. Tem que queimar o flash. O problema é que ele volta na perfurante. O Garo vai saindo no limite da honra. O D-Boy fica por ali. Relativamente saudável. Contra a bot lane da Pen. Que tomou muito dano. O Garo vai se recuperando. Vai empurrando. Força o Matso a voltar a base. O Jude faz o que pode pra segurar um pouquinho. Esse avanço do APK. Que começa muito bem. O D-Boy. Pela entrada hein. E no fim das contas. A gente não chama essa briga. Essa troca aí no bot. De um empate Gruntar. Porque a Pen gastou um feitiço a mais. Teve o flash do Matso. Além do curar e o incendiar. E do lado da OPK. Foi o curar e o incendiar. Usados pelos dois jogadores. O Napon. Já vem fazendo a subida. Junto com o T-Nu. Vai cair no teleporte. Sim. São três jogadores. No teleporte do Aos. Ele busca a proteção da torre. Mas é tudo jogado em cima dele. O dano é massivo. E o flash de blood na mão do Tim. Ótima rotação da Peng. Tá sensacional rotação dos jogadores. Pegam na volta do teleporte. Pune demais o Aos. Que agora não vai ter mais esse recurso. Claro que eles não vão conseguir derrubar a torre. Mas eles conseguem atrasar. Esse fator global que tem. No GP. E atrasa ainda mais o jogo dele. Bela volta aí. E bela rotação do time da Peng. Vamos ver se o Aos não consegue. Pelo menos empurrar um pouquinho. Pra punir essa saída do Tim. Mas olha essa chegada, Colossus. Sim. E foi na volta inteira do time da OPK. A gente tá vendo. Ó, o Victor tá voltando. Lá embaixo também. Tava voltando o Woodboy. O Aos conseguiu alguma coisa. Ainda deu o flash ali. Pra tentar driblar o dano do T-Nu. Mas não deu tempo pra ele. Gastou o flash. Gastou o TP. E complicou a vida lá no top. A Aos tem que jogar bem seguro agora. Não dá nem pra falar que ele se arriscou. Ele tava abraçado com a torre. O problema é que foram três jogadores da Peng. É. Chegando por ali. Ele podia não ter gasto o flash. É esse o meu ponto. Eles podiam ter deixado esse flash... Vou morrer mesmo. É, é isso aí. Já tinha morrido ali. Muito bem. O time da OPK vai voltando. O jogo, por enquanto, tá equilibrado. A diferença de ouro favorece a Peng. Mas é uma diferença muito pequena. É basicamente por conta desse first blood. A gente tá vendo o Judy ali no meio do rio. Controlando visão. Tirando sentinela. Aquela sentinela doída, né? Que dói essa remoção aí. Mas foi feita a favor, mais uma vez, do time da Peng. Jogo muito equilibrado. Não dá pra gente falar nada indefinitivo agora. Os dois times estão aí numa boa, Colossus. Eu tô de olho aqui na diferença que a gente tem no mapa até agora. Que é do Freire pro Napon. Aquele comecinho de jogo deixou o Freire praticamente um nível inteiro na frente do Napon. Ele já tá no nível 6. O Napon ainda tá no nível 5. Tá dando essa vantagem. Mas, dito isso, pouco tá sendo feito pelo Freire. Tem mais briga. Tem briga porque o Osh já tomou muito dano. O Aiel gastou o ultimate. Consegue atordoar. Expulsar o Osh daqui. Ele tem que buscar a proteção da torre. Vai saindo no limite da honra, meu amigo. Tá difícil o jogo pro Osh. O P.K., tenta responder muito bem. Sabe que o Napon tá nessa parte aqui do mapa? O Osh tá muito perrengue lá no topo. Ele tem que sair, rapaz. Mas o OPK vai ficar com esse dragão. Ele teve que sair correndo. Não teve espaço pra voltar andando. Tá rápido aí, meu filho. Demorou muito já, hein? Que perigo. Meu Deus, cara. Essa mordida chegou ali tirando o casquinha do Dragão da Montanha. Mas o OPK garante esse objetivo. Freire vai tentando a chegada aqui no mid. Vamos ver se ele consegue alguma coisa. Parece que não. Mas o dragão próximo do jogo é um dragão infernal. Um dragão prioritário. Então, o dragão da montanha e o dragão infernal são importantíssimos pro fim da partida. Vamos ver quem é que controla melhor esses objetivos. Na partida anterior foi o OPK que melhor controlou esses dragões e ajudou muito eles naquela luta final lá do Barão. Tenho a certeza que todo aquele dano aplicado pelo Garou foi amplificado pelos dois dragões infernal que eles tinham. Sem dúvida nenhuma. E aqui, Gruntar, nesse jogo... O jogo tá estragado pelo topo, hein, Colasso? O Osh tem que lutar uma batalha morra acima. Tem que subir aí, nadar contra a cascata que foi formada em favor da equipe da Pain. Foi formada em favor do Aiel. O Aiel tá muito, muito na frente. É difícil. Comecinho de jogo do Osh, comecinho de jogo desse GP. E aquele dive bem cedo da equipe da Pain atrasa muito, muito o jogo do GP. Dito isso, você já tinha comentado que esse jogo do OPK, esse time do OPK, vai demorar pra rodar, né? Sim. Então, eles têm que jogar agora pra tomar o menor prejuízo possível no início de jogo. Já perderam a torre lá em cima. Demolição premiada é a favor da Pain. A Pain tá aí 2 mil de ouro na frente. É uma vantagem considerável pra esse tempo de jogo e pelo equilíbrio que a gente vem vendo nos confrontos. Então, a OPK já começou atrás. Era esperado. Vamos ver o quanto eles ficam atrás e se isso vai ser o suficiente pra parar essa escalada do time. Por quanto tempo eles conseguem lidar com isso? Quanto tempo eles conseguem comprar com essa composição? Como eu falei, eles têm o Wave Clear? Têm o Wave Clear. Mas eles precisam de tempo até pra ter o Wave Clear deles. Que é pra ter os itens na mão dos carries. Enfim. O Arauto tá sendo feito ali pelo Napon. Tem a chegada do Tinos. Freire vai fazendo menção de se aproximar. Mas são três jogadores da Pain. Sem nenhum tipo de pressão do top laner da OPK. Tá na mão do Napon. A Pain já tem esse objetivo em mãos. E aí fica um ponto arriscado pra equipe da OPK. O PK tem um bom cerco a Torres por causa desse Varus. Lá vem o time da OPK. Vem fechando pela parte inferior do mapa. O Diúdi se afasta. A OPK vem descendo. Vai expulsando a bot lane da Pain. Tanto o Matsu quanto o Diúdi desistem. O Garo vem chegando com a Wave. Será que tem o suficiente pra poder derrubar essa torre aqui? São três jogadores. Praticamente quatro. Vamos ver se é o suficiente. Porque a Pain vai tentando descontar pelo meio do mapa. O Islan vai voltando só agora. Mas o Arauto tá sendo utilizado. O time da Pain vem pra punir a chegada da OPK. O Arauto armou. Pain na Torre Colossus. Torre não foi pro chão no fim das contas. O Freire e o Islan chegaram no momento certo e ultimate do GP. Barragem de canhões utilizada pra negar. Mas a Torre tá de pé por um mero detalhe. Mero detalhe. E outro problema pro time da OPK é esse aiel aí. Ele já vai chegando na T2. Mas quem nem fica um monstro Colossus fazendo esse split. Tem que tomar cuidado ao OPK. Porque é uma condição de vitória bem interessante pro time da Pain. Boa. Barril explosivo ali do Freire. Pra parar a tentativa do Diúdio de chegar perto. E curioso, gruntada, que o Aiel tá fazendo aparentemente a build de AP. Tá com o Proto-Cinturão já. Não vai pra split então, né? Ele tá conseguindo splitar em cima do GP assim. Então, não... Beleza. Ele vai pro split, mas pro split de um x1. Pra não dar espaço pra esse Aosch crescer na lei. Olha o time da Pain. Fechando com três jogadores. Essa torre tá praticamente no chão. Não tem o que o Islan fazer ali. Torre no chão. Segunda do time da Pain. Vai garantindo a vantagem. Vai tentando aumentar e ampliar a vantagem de ouro. E ganhando o mapa. Porém, porém, a gente viu isso no primeiro partido, né? Colossus. Ó o PK segurando, segurando. Ó a Pain rodando o mapa, rodando o mapa. Vamos ver na sequência. A Pain não pode bobear. Tem que continuar esse trabalho de ir levando essas torres. Sim. Tá longe o jogo de tá terminado pro PK. A gente já falou. Eles têm várias variáveis que crescem e escalam à medida que o jogo vai passando. Tem a Zaya. O próprio Victor lá no mid. O GP a gente já falou diversas vezes. Vamos ver se eles conseguem chegar nesse ponto. A Pain vai chamando aí a responsabilidade. É uma vantagem bem interessante de ouro. Já esbarrando ali nos... Quase, quase nos 3 mil. Mas a OPK... Ainda tem muita água. Tem muito fôlego pra nadar. Na verdade, 3 mil não. Vai. Vamos, matemática sendo melhor feita. Que tal um caimei? É metade do que eu falei. Só isso de diferença, né? É. Não tá tão grande não. Pouca coisa. Tá tudo bem. Colossus, os times vão se ajeitando aí no mapa. A gente tá vendo a OPK colocando o Garu e o D-Boy pra empurrar ali a parte central. Dragão daqui a 40 segundos. A OPK tem uma preocupação em relação a esse objetivo. Você vê que eles já vão armando por ali. Tirando visão. O D-Boy deixa a sentinela. Dragão importantíssimo. A OPK vem dando prioridade pra esse objetivo. Pelo menos na partida anterior, se pagou, Colossus. E eles têm que fazer isso mesmo, Grutar. Eles são a composição de teamfight. Eles são a composição que briga melhor em grupo. Fizeram e montaram o time pra isso. O GP do Aosk pode estar fraco o quanto for. Ele ainda assim consegue participar da fight graças ao ultimate dele. Só tem que tomar cuidado com o Aiel, porque o Aiel tá num ponto interessante na partida. Tem muita pressão e ele pode voltar pra base e chegar pra essa briga. Vários pingos aqui na parte inferior do mapa. A Pain para por ali. Inicia o dragão. Sai. Fica nessa dança da morte pelo rio. Os dois times querem porque querem esse objetivo. Mas ninguém quer se arriscar o suficiente pra poder se armar e realmente iniciar esse dragão. Nem acho que é o momento pra fazer isso. Acho que é mais isso que a gente viu mesmo. Os dois se estranhando, parando por ali. O Aiel fechou. A Pain parece que vem com vontade pra poder fazer esse dragão. O Jude vai fazendo linha de frente. Afasta o Gabi, o Woodboy. Aiel abriu o ultimate. Não conseguiu muita coisa. Explode aquele barril. Tira o time da Pain. O problema é que o Woodboy tomou dano demais. E o dragão vai sendo feito e vai ficar na mão do time da Pain. Um bom ultimate do Freire pra parar o ímpeto e a chegada da Pain, Gruta. É muito difícil pra OPK conseguir responder. Tem muitas barreiras distintas de projétil na lineup da Pain. Olha a resposta do time da OPK lá pela parte superior do mapa. O problema é que a Pain tá chegando pela parte inferior. Os times vão rodando aí o mapa. Cada um punindo o ponto contrário ao que o adversário vai atacando. Eles evitam assim um confronto direto, mas vão atrás dos objetivos. Vai cair a torre no topo. Será que a Pain derruba aqui embaixo? Aparentemente sim. Tem mais uma wave chegando. Tem Trundle e Aço que dão muito dano na torre. E é importante o que foi feito aí no top. A Osh ficou com o ouro da torre sozinho, sozinho. O Garo voltou. Eles deram essa moral. Esse respiro, essa moral aí pro GP. Já fechou seu primeiro item. GP é sempre uma bomba relógio. Cada minuto que passa esse GP vai crescendo. Claro que esse maluquinho que tá na tela aí, esse T-Nons, também vai ganhando espaço. Também vai ganhando território. E ele também pode ser um problema. Que jogo, meus amigos. Que séria. A primeira partida já foi interessantíssima. Essa segunda vai se desenhando uma partidaça pra gente poder acompanhar. O jogo será definido em detalhes, em confrontos aí que estão ainda a aparecer, meu amigo. Tem um dragão da montanha na mão do OPK, um dragão do inferno, um dragão infernal na mão do time da PEN. Os dois times vão buscando espaço pelo mapa. São duas torres pro time do OPK, três torres pro time da PEN. A vantagem de ouro já foi maior a favor da PEN. O OPK vai cercando, vai ganhando tempo. Tic-tac, tic-tac. Pra esse time do OPK poder crescer. Eles tão cercando o team, hein? Tão cercando o team. São três jogadores. O D-Boy deu a cara. Já foi pra cima ali do team. Ele tenta escapar. Freire consegue a barrigada. O Napon vem chegando só agora. Junto com o D-Boy. Tem teleporte da PEN por ali. O D-Boy já teve que sair com o flash. Mesma coisa pro Freire. Pelo flash do Matsu. E aqui o tá na mão dele. O time da PEN agora. Vem com tudo. Pra cima do Aslan e do D-Boy. Força mais um flash. O problema é que enquanto tudo isso acontecia, a torre do meio do mapa foi derrubada. E a OPK desconta. Uma eliminação por uma torre. Beleza. Tá valendo. Tá valendo. Pro Operation Kino. Ganharam tempo. Olha que pilar foi esse do Napon. Levantou os dois jogadores. O T-Nons só veio pra cortar ali. Os flashes foram gastos. Alguém tinha que pagar a conta. No fim das contas foi o Freire. É, meu amigo. Nem quando tinha cercado por três jogadores, ele morre, Colossus. Tá ensaboado o time, meu amigo. E aí a gente vai ver justamente isso. A entrada do UdBoy foi talvez um pouquinho primária demais. Foi antes de ter... O Aslan tava muito longe, o Freire também, né? É, e o Freire chegou sem chegar diretamente com a barrigada. É um pilar sensacional do Napon. O UdBoy preciso ali no flash, dedo afiado. Mas o Mattson chega na hora certa pra acertar a corrente de corrupção. E parar ali os dois jogadores. Mas aí diversos flashes foram gastos. Mas o P.K. consegue pelo menos responder em torres. Acabou que pela torre derrubada, na minha opinião, foi bom pro time do P.K., Colossus. Porque uma kill por uma torre, ganhou espaço pelo meio do mapa. Acabou que tá de bom tamanho. A diferença de ouro, que já teve mais de dois mil, tá aí agora um milzinho. É um pouquinho mais. Um pouquinho mais de mil. Enfim, se manteve. Mas o ponto é. Estagnou. E o time do P.K. vai ganhando tempo. Exatamente esse é o grande ponto, Grotá. Só me preocupa por quanto tempo eles vão conseguir segurar esses dois split posters que estão ganhando força. Tanto Yasu quanto Kenen. Eventualmente, nesse ritmo, o Aiel e o T-Nons fazem um spike mais cedo do que a resposta. Olha a chegada do time da P.K. O UdBoy e o Freire ficam ali na berlinda. A P.K. vai perseguindo o belo pilar. O Freire tá muito na alma. Ele tenta ganhar um pouquinho de tempo, mas é eliminado. Aqui o Taramão do Tim. É mais uma a favor da P.K. É a segunda do Yasu do Tim. Bela chegada. Belo pick-off. E belo levante ali do Ju de dois jogadores. Mais uma vez o Tim pra cortar. E, rapaz, será que eles vêm pra esse barão, Grotá? Estão fazendo só o bait. Eles estão chamando pra briga o P.K. O P.K. já viu por ali. Osh continua no split. Ele tá lá embaixo. Osh tá ganhando tempo também, Colossus. Ele tá bem atrás no farm. Mas ele já conseguiu ajudar a derrubar a torre no meio do mapa. Empurrou agora por ali. E essa flecha perfurante do Matsu começa a dar muito dano. A gente tá vendo aí cada uma que ele manda. Castigando o time do P.K. É uma preocupação. O Varus tá muito forte nesse meta. Muito forte. Agora o Aslan... Meu Deus. Flecha do Matsu instantâneo. Então eles fecharam. Pra cima do Dioud. Napon espalha todo mundo por ali. E o time do P.K. vai sair aí sem nenhuma eliminação. Saiu com o ultiprotejo Dioud. Uma boa tentativa do P.K. Uma resposta melhor ainda da equipe da P.K. Nada gasto por parte deles. E muita coisa gasta pelo P.K. Ultimate do Aslan. Ultimate do D-Boy. Sem conversão. Tamo vendo o Ayal aí empurrando a onda de Minions pela parte inferior. Vai ganhando espaço. Osh empurra de um lado. O Ayal empurra do outro. O Ayal tá aí muito na frente do Aosh. O jogo do Aosh foi completamente comprometido naquele início. Ponto é que o Colossus já falou. Eventualmente esse GP vai entrar na partida. E aí fica um problema pra galera da P.K. resolver. Vamos dar uma olhada na build do Ayal. O Colossus está realmente indo pro AP. Ele vai pra teamfight. Não quer saber de split não. Acabou de fazer o Rabadon. Já tem a bota ali de penetração. O Proto-Cinturão tá fechado desde o comecinho. Foi o primeiro item dele. E o Aosh já cruza com ele aqui no meio do caminho. Mais um Dragão Infernal sendo feito pela P.K. Se a OPK deixar isso passar. O jogo começa a complicar pra eles. Aí não pode. Aí não pode. Lá vem a OPK. Eles querem briga. O problema é que o Dragão já foi praticamente feito. Vem fechando a OPK. O Dragão foi roubado. Pega Colossus. Pega aquele ladrão. Freire levou essa. De qualquer maneira o Aosh morreu de um lado. A P.K. continua a luta. Pra cima do Agilan. Ele ganha um pouquinho de tempo, mas vai ser batido num double do Tim. De qualquer maneira o Freire rouba esse Dragão. E deixa a OPK numa situação de boa pro resto da partida. É importante o roubo do Freire. Não vinha fazendo muita coisa na partida. Mas quando importou, chegou, jogou o golpear. E saiu comemorando. Saiu pro abraço. Agora a P.K. tem a vontade de rotação aqui embaixo. A pressão dos Minions já tinha sido setada. Pelo Ael e o Matsu prontamente se mobiliza. Vem junto com o de novo. Essa torre vai pro chão. A Pain cobra e cobra caro. Foram duas eliminações. Mais essa torre. Então ficou o infernal pro OPK. E a Pain responde do jeito que dá. Do jeito que pode. A OPK se segura. Garante esse infernal. Dois infernais na mão da Pain. Ia ser um problema. Vem agora controlando a visão em torno desse barão. Eles não tem o que precisa. Não tem força suficiente pra iniciar esse barão. Mas de jeito nenhum. Inclusive o Freire tem que tomar cuidado. Porque o Ael tá fechando. O time da Pain vem chegando por aqui. A OPK não pode dar mole aí não. Tomar pick-off. Ninguém pode dar mole. Nem a Pain também pode dar mole. Quando tá. Uma. Um passo aí fora de posição. E o objetivo fica por um lado ou pro outro. E a gente vai ver. Justamente o replay. Foi uma boa chegada do Ael aqui por cima. Pra parar o Aosha. Eu quero ver o momento do Smite. Demorou um pouquinho. Conseguiu ser levantado ali no ar. O Nafon não. Não. Ele usou o golpear. Só errou o timing mesmo. Aí a fight rolou. O Agile acabou ficando isolado. E foi abatido o double kill na mão do Tinoza. Esse aço crescendo, crescendo, crescendo. Quatro eliminações já do team, rapaz. Esse aço vai ficar complicado. Já tá complicado, né? Vamos ver, porque são cinco eliminações a favor do time da Pain. O Garo tá ali numa situação complicada. Ele ainda tem o ultimate. Ficou travado. Toma muito dano. Vai sendo detonado, Colossus. Outra kill na mão do team. Nada que o time do OPK possa fazer. Mesmo com toda a mobilidade da Zaya, o Garo foi pra cova. E olha que o time tentou, hein? Olha que o time tentou. Barril do Freire foi preciso. Dá pra fazer barão. É arriscado. Mas eles têm uma composição que briga muito bem. Tem que tomar cuidado só com o Victor do Aslan. Vamos ficar ligado. O time do OPK tá por aqui. O D-Boy tenta se posicionar. O Aiel aparece no meio de todo mundo. O teammate dele pode parar o time do OPK inteirinho. Vamos ver se o OPK chega. Eles vão abandonando o barão. E o Aiel pulou pra cima. Garante mais uma eliminação. Em cima do Aslan. O time da Pain persegue a galera do OPK. O Aiel tá dando muito, muito dano. Teve livre o jogo inteiro. Pilar tenta parar o Osh, mas não é suficiente. A Flash é perfurante. O Flash é a kill. Na mão do Tim. A Pain garante mais duas eliminações. Perseguição absurda. Precisa. Pra cima do OPK. E agora sim eles vão voltando. Pra tentar de novo fazer esse barão. Agora com dois jogadores a menos. Tem muito mais espaço pra eles tentarem esse objetivo. Mas o Aiel não tem mais o Ultimate. Tem... Tá vivo ali o Freire. Ele já roubou um dragão. Agora o Garo tá por aqui também. Ele tem sido decisivo nas partidas. Será que vai brilhar de novo? Meu Deus. Já morreu o Woodboy. O próximo é o Garo. Vai sofrendo demais. O time em cima dele. Fatia e garante outra eliminação. O Freire, meu amigo. Foge do jeito que pode. Do jeito que dá. E o time da Pain vai cercando. E vai garantir esse barão. O OPK quer briga, hein? Tem teleporte chegando. O Freire também tá ali. Jogou o barril. O Aosch pode pular. Ele não tem a barragem. Vamos ver como é que fica. O Freire chega. Pega. Pega de novo. É ladrão. O time do OPK rouba esse barão. Colossus da Pain vai sair chupando o dedo. Mais um objetivo. Mais um objetivo que fica na mão do OPK, Grunta. E ficou na mão do Aosch. Ah, o Aosch vai sorrir agora o resto da noite com esse roubo. E esse roubo de barão vai dar o tempo que o OPK precisava. O jogo tava desandando pro OPK. A Pain tava dominando, garantindo as eliminações. Sim. O team tá dando muito, muito dano. Tá com oito kills, Colossus. Mas sem o Barão, vamos ver o quanto o time da Pain tem de força pra empurrar as torres. Beleza. Eles perdem o Barão, mas eles não perdem a vantagem toda que eles tinham no mapa, Grunta. E a vantagem toda que eles tinham em teamfight. O Kenen continua gigante. O Yas continua gigante. E eles têm uma teamfight ainda mais forte. O ponto é que a OPK vai conseguir mais tempo. E aí vamos ver como que teve esse roubo. O Freire chegou, usou o barril, não acertou ninguém. Roubou na mão grande o Aosch. É, meu amigo. O time do OPK ganha um pouquinho de tempo. Ganha um pouquinho de fôlego. Tenta respirar. Eles fazem uma rotação aqui pela parte inferior. O Aslan tava empurrando a onda de Minos até agora. Quer ganhar tempo o OPK. Quer ganhar espaço. Quer diminuir a diferença de ouro. O problema é que a Pain responde pelo meio e pela parte superior. Numa corrida aí, o OPK perde de longe, Colossumus. Vamos ver como é que fica. O OPK vai derrubar a torre aqui. O Team derruba a torre lá. O jogo continua. O OPK vai avançando. O Aosch fica sozinho pra tentar parar o Napon e o Team. Já usou o ultimate. Limpa a onda de Minos. E olha a briga. Vai ser eliminado por aqui o Freire. O time da Pain garante a eliminação. São três contra três. O Aslan tá praticamente morto. O cara para por ali. Fica pra pagar a conta o Udboy. Vai ser eliminado também o Garo e o Aslan. O Aslan vai saindo. O Garo morreu. Situação terrível pro time do OPK. Porque o Napon e o Team não pararam lá em cima. Aosch não tem como parar eles. Não tem. Não tem o que fazer. O Team e o Napon estão de boa. Já foi utilizado o ultimate do Aosch. Que era o que conseguia lidar com os Minos em segurança. O inimidor vai pro chão pra equipe da Pain Gaming. Ou será que vai? Vamos ver. Fechou o Aslan por ali. Aosch ganha o tempo que pode. O tempo que precisa. O Napon e o Team ficam por ali. Faz uma onda de Minos. Vem pra cima com tudo. Tentando e conseguindo fatiar o primeiro. Não fatia o segundo. A primeira fez chama. Da segunda não fez chum, Colossus. O time da Pain tem que abandonar esse ataque agora. E o Napon vai saindo. Paga com a sua vida. O Team. Ele leva o Aosch junto. Meu Deus. Que jogo. A Pain ainda com muita vantagem. Sim. São 15 abates a 2 pra equipe da Pain. 53 contra 46. E aí a gente vai ver essa fight aqui do bot. O Woodboy errou. Deu mole ao PK aqui embaixo. O Woodboy não podia ter errado essa iniciação, gru. Tá? Foi o que ganhou a fight pra Pain. E aí vem o Ael. Vem pra cima. O Garo consegue dar bastante dano nele. Vai ficar atordoado. E aí eu senti falta da saída. O Garo já tinha conseguido abate. Sai. Esquiva. Da flecha. E aí tenta sair com vida. Ele tentou comprar a briga. Acabou sendo abatido. Mas tudo bem pro APK, Guntar. Pelo menos. A gente tem que lembrar que esse barão foi roubado. Não foi deles esse barão. Sim. Foi levado da mão grande. Então tá de bom tamanho eles terem limpado ali essa tier 2 do bot. Claro que eles perderam o inibidor do top. Não perderam não. O inibidor tá de pé. A T3 do top. A T3, ok. O inibidor ficou aberto. Tá de boa ainda. Pagou barato o APK. O jogo tá muito difícil pro APK. Qualquer coisa que eles consigam tá de bom tamanho. Sim. A Pain tá com domínio total. Seis torres. Muito ouro na frente. Freire tem que tomar cuidado. Ficou enraizado. Passa a fissura. O time da Pain tenta vir com tudo. O problema é que eles perdem o de Wood. Estoura a briga. Cai do lado de cá o Aslan e o Freire. A Pain ainda tem vantagem. Porém eles perdem o Aiel. O Garu morre. O team tá muito, muito forte no jogo. Já tem o Double Kill. Partiu pro Triple. Fatiando e passando um rodo no time da APK. Garante um Triple. E vai direto pro inibidor com esse Ace. Será que fecha a partida? Tem Minion chegando. O inibidor já tá no chão. O time da Pain veio muito forte na partida. Construindo a vantagem durante todo esse tempo. A primeira toa já tá no chão. A segunda vai na sequência. E a Pain batendo no Nexus pra dar o GG. Vitória do time da Pain. É, grutar assim como no primeiro jogo. Em um mole. Quando parecia que o jogo tava controlado. Descontrolou. A APK parecia que tava conseguindo pegar a força. Mas tava muito difícil. Você mesmo falou. Tava muito difícil. Difícil demais pra equipe da APK voltar pra essa partida. E a Pain, quando conseguiu. Quando o Yasuo lutinou. Se teve uma deixa pra entrar. Acabou com a partida. É, meus amigos. Direto pro melhores momentos. Vocês vão ver que a Pain construiu essa vitória o tempo inteiro. Não deu espaço praticamente nenhum pra APK. Vai. Dois espaços eles deram pra APK. Uma foi o roubo do dragão. Uma foi o roubo do barão. Foi o único espaço que o time da Pain deu pra galera da APK. Sim. Mais uma vez, senti a falta do Freire, Gruntar. Achei que ele não conseguiu aparecer na partida. E já é o quarto jogo seguido que ele não aparece. Ele não apareceu na série anterior a essa. Não apareceu hoje. E isso deixa um buraco no time da APK. Bom, vocês estão vendo aí os confrontos, né? A situação era terrível pra APK quando o barão foi roubado. Então eles ganharam um pouquinho de tempo. Vocês vão ver aí na sequência. Mas as eliminações vinham constantes. Primeiro caiu a botlane. Depois caiu o Aslan. A gente tá vendo a volta. E foi quando aconteceu o roubo. E foi um roubo na mão grande mesmo. Deve ter pegado um crítico ali do GP. E foi isso. Porque o Freire entrou e não fez nada. Foi no barril. Porque o Freire entrou e não conseguiu roubar. Mas deu espaço pro Aos fazer. Sim. Aí o jogo complicou. Como você falou. Quando a APK tinha algum tipo de espaço. Ainda assim a Pain conseguia cobrar, Gruntar. Ainda assim eles tinham a vantagem. Aquele inimidor que caiu no top. Que foi dele que abriu o espaço. E aí tá o momento decisivo da partida. Vai ser essa aí a análise, Gruntar. Bem feito. Pois bem. Foi a luta que acabou definindo o confronto. O Tim ficou muito forte nesse jogo também. A gente falou relativamente pouco dele. Pro tanto de estrago que ele fez nesse jogo. Saiu pra esse triple aí. No final. Finalizando e encerrando a partida. Então o Tim tem feito um bom circuito. A gente sempre chama atenção pra tudo que ele tá trazendo. Pra esse time da Pain. Morrendo sempre muito pouco. Sempre muito bem seguro. Sempre muito bem posicionado. Sem deixar isso comprometer tanto no que ele converte de dano. E aí